Jornal Guaraparei de volta e agora você confere as vagas de emprego disponíveis no nosso quadro Oportunidades. O Cine de Anchieta está com 111 vagas de emprego nas seguintes funções. Auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de topografia, ajudante de caminhão e armazém, ajudante industrial, auxiliar de saúde bucal, armador de ferragens, atendente de padaria, balconista de lanchonete, carpinteiro, eletricista industrial nível 1 e 2, mecânico de manutenção, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, operador de empilhadeira, operador de máquina de projeção, operador de talha elétrica, pedreiro refratário, repositor de mercadorias, soldador, supervisor de montagem, técnico de segurança do trabalho. Os interessados devem ir até o Cine nesta quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Também é possível enviar currículo para o e-mail anchieta.cine.s.gov.br. Um centro de logística em Barro Branco está contratando operador de roçadeira. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 21 44 25 36. O programa Qualificar ES está com 24 mil vagas em cursos online gratuitos. Para se inscrever, é preciso ter mais de 16 anos e acesso à internet. As oportunidades são para os seguintes cursos. Assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar de creche, e-commerce, educação especial inclusiva, empreendedorismo e inovação, informática básica, inglês básico, recepcionista, secretária escolar, segurança do trabalho, Word e Excel. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro no site www.qualificar.es.gov.br. O programa Jovens Valores do Governo do Estado está com oportunidades de estágio em diversos órgãos da administração pública estadual. Podem participar alunos do ensino médio, técnico e superior. Os interessados devem fazer inscrição através do site jovensvalores.es.gov.br. E aí